Os candidatos aprovados na primeira chamada do SISU, Sistema de Seleção Unificada, devem fazer a matrícula nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro, nas 128 instituições públicas de educação superior, que estão oferecendo cerca de 205 mil vagas em mais de 5.600 cursos em todo o país. No ato da matrícula, devem ser apresentados os documentos exigidos pela faculdade e também pela lei de cotas, no caso dos candidatos que optaram pelo sistema de cotas raciais e para escolas públicas. E quem não foi selecionado nesta primeira chamada do SISU, pode se inscrever na fila de espera até o dia 6 de fevereiro. É preciso confirmar o interesse em entrar na fila de espera e esperar a mensagem de confirmação emitida pelo site do SISU. As novas chamadas para matrícula serão realizadas pelas faculdades a partir do dia 11 de fevereiro. A participação na lista de espera somente poderá ser feita para a primeira das duas opções de cursos feitas pelo candidato. Para mais informações, acesse o site do SISU. De Brasília, Daniela Almeida.